Tô aqui, PPP, diretamente aqui, ó, do América Veteriana Memorial Pier, é negócio do Bay Hit, estamos aqui diretamente do Brooklyn, dá uma rodada aí, ó, dá uma olhada no Brooklyn, ó, o Brooklyn, 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 pra vocês, queridos brasileiros, diretamente PPP Repórter, PPP News, vamos dar um passeio agora no Pier aqui, que dá pra ver na Guarda das Torres, lá no Brede, valeu, já volto.